Bom, depois disso, né, o que eu posso fazer? Primeiro, agradecer ao Fernando, mais um ano, a oportunidade de estar aqui, nessa festa maravilhosa. Como o Daniel disse, é um grande encontro, é uma das poucas oportunidades que a gente tem. A gente vai se encontrando aí ao longo do ano, pela estrada, se fala pouco, né? Mas é bom, bom estar aqui, rever amigos, e estar alguns dias, poder trocar ideia, saber o que o pessoal está fazendo, o que anda acontecendo, né? Eu, por exemplo, o Alex Cohen ali, que é um grande amigo, um grande parceiro, a gente já fez vários sons juntos, a gente está sempre na correria ali, às vezes a gente fala um pouquinho ali no Facebook, né? E aqui é bom a gente estar se encontrando e falar mais, poder conversar mais. Enfim, queria agradecer a todos os presentes que estão aqui contemplando junto conosco essa grande festa da música. Valeu. Essa música que eu vou tocar aqui agora, ela se chama Me Beija, e é a única faixa ao vivo que eu gravei no meu disco que eu estou para lançar agora. E é um refrão bem facinho, bem facinho, tá? Eu queria que vocês cantassem comigo. Eu vou falar... Você e eu, e nada mais É vocês. Me beija, me beija, me beija Beleza? Só me beija, me beija, me beija É mais ou menos assim. Se o nosso amor fosse perfeito O que seria de nós dois? Sei lá, mas é melhor assim Pra que mudar o nosso jeito Se foi assim que a gente se acertou Não dá, melhor não permitir Sei Eu sei que é tão fácil dizer Eu amo você Diz Que não há nada mais A fazer Você e eu E nada mais Vamos, gente, vamos Me beija, me beija, me beija Ser feliz é pouco E eu quero mais com você Me beija, me beija, me beija Ser feliz é pouco Se o nosso amor fosse perfeito O que seria de nós dois? Sei lá, mas é melhor assim Pra que mudar o nosso jeito Se foi assim que a gente se acertou Não dá, melhor não permitir Sei Eu sei que é tão fácil dizer Eu amo você Eu amo você Diz Que não há nada mais A fazer Você e eu E nada mais Me beija, me beija, me beija Ser feliz é pouco Eu quero mais com você Me beija, me beija, me beija Ser feliz é pouco Se meu amor Não fosse teu O que seria Do meu coração Mas tenho a sorte De um sorriso teu Você e eu Você e eu Você e eu E nada mais Me beija, me beija, me beija Ser feliz é pouco Eu quero mais com você Me beija, me beija, me beija Ser feliz é pouco Se o nosso amor fosse perfeito Sei lá Mas é melhor assim Valeu, gente